Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu queria aprender com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu queria aprender com você. Eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu, tu me abriste os olhos para a vida e tudo eu vejo Deus. Deus do olhar agradecido, do homem faminto que ajudei, do pequeno orfão que chamou-me pai quando abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu queria aprender com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu queria aprender com você. Hoje o sol brilha mais forte, mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa que passando vai tratando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu queria aprender com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu queria aprender com você. Com você fui encontrar a flor de uma amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor de uma amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre. Pois a caridade é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu queria aprender com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu queria aprender com você. Eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu. Hoje é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu chamo de amor de Deus. America é bem amizade onde ajuda-me a ver se na hora da vida da terra. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu queria aprender com vocês. Tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você Agora é hora de agradecer Tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você Hoje o sol brilha mais forte, mais forte é o amor pela vida Sinto a brisa que passando vai cantando paz e alegria Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma vindo Sei que as estrelas brilham e falam que Deus é amor Agora é hora de agradecer Tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você Agora é hora de agradecer Tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida A flor de uma amizade que me fez encontrar a vida Sei que a flor desta amizade ia me florescer para sempre Pois a caridade é flor que eu vi e aprendi com você Agora é hora de agradecer Tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você Agora é hora de agradecer Tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você